Lembra do top? Tá, 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 tá Freestyle top Dança aí, vou utilizar, tá, assim você é Todo mundo Ó, até um break É um freestyle Ó, ó, ó Logo rodou o fio Beleza? E a galera de fora anima essa galera Um beijo que tá Yeah, oh, ó, ó Yeah, oh, ó, ó Yeah, oh, ó Vai, 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 vai Yeah, oh, ó Yeah, oh, ó